Se ela trair, não jogue ela de safada Errada é ele que não faz direito em casa Se ela trair, não jogue ela de safada Errada é ele Então valeu rapazinha da comadada Sabatinho Tá filmando a furacão, eu tô vendo esse reizinho Se tu não tá ligado, eu vou sair de ferrinho Quem gostou do chão, acabou que não mexeu